Morar sozinho realmente é um desafio Pelo menos nós aqui no Brasil, nós temos uma mania muito grande Que é a da... Proca... Proca... Pro... Proca... Pro quê? Procrastinação Eu sempre erro ali, eu sempre acho que pode ter um R Aí depois eu fico na dúvida se não tem O que é procrastinar, Dani? É você... Que nem serve mais em mim, Dani Você sabe que precisa fazer uma coisa Uma coisa precisa ser feita Algo precisa ser... Não sei... Precisa ser feito E você enrolar aquilo Ah não, hoje à tarde eu faço Aí da tarde você fala assim Não, não deu tempo Vou fazer hoje à noite Aí depois da noite não dá tempo E você fica se enganando Você entra nesse ciclo vicioso E passa-se um mês, passa-se 15 dias E você viu que você não fez o que precisava ser feito Isso se chama procrastinar E se identificou com alguma coisa assim? Pois é, no Brasil a gente faz bastante isso Por que mais no Brasil? Eu sempre gosto de comparar Japão Japão, o pessoal tem uma disciplina absurda Por exemplo, de pegar um lixo e colocar no bolso Isso é disciplina Isso é um padrão comportamental que eles têm ali Além da educação, claro Mas é um padrão comportamental que... Pô, é padrão, velho Os caras com o meu eles nem veem Já põem no bolso, tá ligado? Ou jogam no lixo, certinho É uma disciplina, né? Você tem a disciplina de fazer isso aí E você ser compromissado com seus deveres Com as suas responsabilidades E fazer isso rápido Isso também vem da educação E que consequência vem também a disciplina É claro que eu mesmo estou muito longe De ter a disciplina que o Japão tem Estou muito longe Só que desde moleque Eu sempre fiz artes marciais Então eu venho dessa cultura Não só japonesa, mas também chinesa Que chinesa é meio complicado Mas também segue ali quase os meus princípios Que é uma cultura oriental, na verdade, né? Então eu tento, eu tento Bom, enfim Se você não buscar a sua disciplina, cara Você sempre vai ser um procrastinador Sempre Pra não falar nada muito errado E ter uma organização aqui Eu listei algumas das atitudes Das ações Que você consegue identificar Se você é um procrastinador Ou que você está procrastinando Uma delas é falta de visão, cara Então se você não está conseguindo enxergar Certas coisas, benefícios e tal Pode ser Sabe aquela coisa óbvia Que todo mundo está falando Parece que está todo mundo contra você E você está falando Cara, mas não, 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 não Bom, nem sempre é Mas isso acontece muito no meu trabalho, tá, galera? No dia a dia até que não tanto Mas no trabalho isso acontece demais Tipo, por exemplo Você olha pra um quadro de metas E você fala Nossa, eu vou ter que trabalhar muito Pra conseguir isso Você é louco e tal Mas é possível É só você parar Sentar Fazer o seu plano de ação E trabalhar Entendeu? Então quem procrastina Fica já com desculpa Logo quando vê um quadro de meta Claro que eu estou falando De quadros de metas também possíveis, né? Porque tem empresas Que colocam os quadros de metas Que não existe Virar Dilma, né? Tipo, bate a meta Dobra a meta E aí chega uma hora Que ninguém nunca consegue bater a meta Um outro ponto seria A falta de tempo, né? Isso acontece muito no dia a dia Principalmente hoje Aí pros nossos pais e tal E aí você tem que tomar um certo cuidado, né? Pra quem realmente saber Quando é falta de tempo De verdade Quando você está sobrecarregado Ou quando você está procrastinando Que resulta a falta de tempo Você procrastinou tanto Que não deu tempo De você fazer alguma coisa Tem que tomar cuidado com isso Por exemplo, você chegar Pra sua professora E falar assim Professor, não deu tempo De fazer esse trabalho Por quê? Aí você começa a enrolar Não, porque na família Lá aconteceu isso Aconteceu aquilo Mas na verdade é porque Você passou mais tempo Que deveria no YouTube Ou do Jogando E você não viu o tempo passar Você procrastinou E é claro que você não vai falar isso Pros professores, né? Deveria falar Deveria ser sincero E verdadeiro Não mentir O problema é que é Muitas vereintemente Pra nós mesmos Falta de organização, cara É fundamental O que eu estou fazendo Exatamente agora? Eu estou dobrando as roupas Porque eu vou levar Pra lambederia Lembra que eu estava precisando Levar minhas roupas Pra lavar? Então Eu poderia muito bem Chegar lá com cesto Totalmente bagunçado Pra mina lá E falar assim Arruma aí Mas não Eu estou organizando antes Pra levar tudo As peças O que é calço O que é bermuda O que é camisa Dessa forma Eu consigo até Eu mesmo Relacionar Quantas peças De plano de camisa Eu tenho Quais são Eu posso anotar E na hora que eu vou pegar De volta Não corre o risco De sumir Alguma peça Porque eu mesmo Relacionei Sabe quando você vai começar Uma coisa Você fala assim Nossa eu estou muito cansado Ai meu Deus Eu estou cansado Pois é Isso também é procrastinar Eu realmente estou com uma fadiga Muito grande Que dá bloqueio criativo Qualquer coisa do tipo A gente sempre tem que entender Tentar identificar Quando realmente é um erro Na verdade é um problema do dia a dia Ou quando é procrastinar Nem tudo é procrastinar Tem que ser analisado Mas se você dorme muito Está descansado É um Lexerelep E fala que está com preguiça Ou cansado De fazer começar Alguma coisa naquele momento Sabe quando você está assistindo TV E você precisa lavar a louça E aí você fala Ah estou cansado Lavar a louça Não sei o que aconteceu Não sei Eu estou cansado Estou cansado Mas você fez o que hoje meu filho? Você não fez nada Não, mas eu estou cansado Está procrastinando É o que também entra A falta da disciplina Que a procrastinação já Te pegou É um monstrinho que Pum Pegou Enfim, existem outros Como o medo Como a distração Que é muito comum Principalmente a distração Entendeu? Vale a pena você dar uma pesquisada Nesse tema na internet No Youtube Procurar alguns psicólogos Que falam sobre isso Alguns profissionais Da administração Que falam sobre isso Eu vou indicar um canal Que é muito bom É o Sei Tiarata Eu vou colocar aí Na descrição Para vocês Conhecer o canal do cara O canal dele É tudo que a gente vê Na faculdade de administração Muita gente critica Administração Porque sem conhecer Administração é um dos cursos Mais completos Você vê economia Você vê administração Você vê financeiro Ao mesmo tempo Você vê psicologia Você vê ética Você vê filosofia E várias outras coisas Então o canal dele Também é muito completo Ele é voltado Pelo gerenciador Para quem é da área Para quem é da área de administração Já vai entender Que ele é As minhas estão diferentes Aqui Quem é da área de administração Vai ver que ele é muito O canal dele é muito voltado Pelo RH E pela liderança Isso é muito interessante É um dos meus temas preferidos Dentro da administração Mas vai lá Acompanha o canal dele Começa a assistir Você vai ver que tem vários Vídeos legais E o Seite manda muito bem Na explicação Ele tem vários vídeos Sobre procrastinar Então assiste lá Eu acho que você vai gostar Isso acontece muito Você vai lavar a roupa Cadê o outro par de meias O outro pé da meia Não tenho Eu tenho Nesse exato momento Três meias Que um bate com a outra Eu vou guardar E vou encontrar O que faz par Enquanto isso Colocar os lençóis Aqui lá Na verdade A fronha do travesseiro Um pano de chão Toalha E pronto O que era um cesto De roupa suja ali Todo bagunçado Tá organizado Camisetas Calças Calça jeans E Outras coisas Meias e outras coisas Agora ir pra lata dele Ah, só a mesma coisa Quando você for no canal Do Seiti Arata Vai nos comentários dele E coloca lá Eu vim pelo Montalvão Sabe por quê? Porque eu gosto muito dele mesmo Eu, pra mim Ele é um youtuber Né? Ele produz vídeo pro YouTube Então ele é um youtuber E eu acho que o canal dele Deveria estar nos tops 20 Ali mais assistidos do Brasil Porque realmente ajuda muita gente É muito informativo Informação de qualidade Então eu sou inscrito Do Seiti Arata Olha só que legal Então Seiti Arata Grande abraço E coloca lá galera Vim pelo Montalvão Quem sabe um dia aí Eu não tire uma foto de Anko Sem Seiti Arata Né? Eu também quero autógrafo dele Pô Eu também sou humano Eu também sou inscrito Hoje amanheceu Bem frio Tipo no inverno Galera tudo de jaqueta E eu único E não todo Agora eu vou comprar umas cuecas Que eu tô precisando Né? Realmente acho que ficou Muita cueca minha lá em casa Porque lá em Goiânia Eu não achei cueca nenhuma Aqui na minha mala Então eu vou comprar aqui Cueca E vou até almoçar já também Porque Como são quase meio dia Até eu fazer comida em casa Vai atrasar muito O meu conteúdo Então é melhor eu Agilizar e comer Aqui mesmo no restaurante E amanhã eu como Normal Cara eu acabei de falar sobre procrastinar E sobre falta de tempo né O que pode acontecer Chegou Pelos correios E tá aí uma falta de tempo Que não é Que não foi na verdade Procrastinação Eu cheguei em casa Já ia começar a gravar Né? Pro canal E aí o pessoal de São Paulo Da Google né Do YouTube Me ligou Que segunda-feira agora Dia 19 Vai ter uma festa né De final de ano Espaço que eles reservaram pra isso Então eu acabei ficando Mais de uma hora Fazendo pesquisa De voo De hotel E tudo mais Já tava reservado E eu estarei lá Muito obrigado YouTube Pelo convite Eu estarei lá Com certeza Então eu espetecou meu dia Mas foi por um Excelente motivo Eu já falei pra vocês Várias vezes Que eu gosto muito Da cultura oriental né Então acabei de comprar Um edredom Finalmente vou ficar quentinho E é um edredom né Japonês aí ó Totalmente personalizado Comprei no mercado livre Eu não encontro essas coisas Nas lojas Eu procurei aqui em Curitiba Também não encontrei Eu vou ficar quentinho velho Eu vou dormir quentinho mano Uhul Mas falando sério Sobre procrastinar galera Toma muito cuidado com isso Pra que você não Torne a procrastinação Um padrão comportamental Na sua vida Porque isso vai te atrapalhar No trabalho Isso vai te atrapalhar Atrapalhar nos estudos Vai te atrapalhar Na sua família Né Na sua família Se você for um garoto ainda E isso prejudica até A relação dos seus pais Acreditem Tá Isso pode causar Muita briga entre eles E você também como adulto cara Quando você for criar a sua família Entende Então Procrastinação é uma coisa Muito mais séria Do que a gente imagina Tudo bem que de vez em quando A gente tá com preguiça mesmo Isso é normal Tem vezes que você não quer Muito trabalhar e tal Você quer descansar É natural do ser humano Entendeu Tem que saber separar O que que é Qual que é o sintoma Já qual o nível Que você já está Tipo De procrastinação E qual o nível Que você tá A pena de ser ser humano Normal Eu acho Né Porque principalmente Depois de adulto cara Isso vai te trazer sérias complicações Beleza? Fiquem atentos E eu acho aí que Um dos exemplos De pessoas que Não são Procrastinadoras Não sei se existe essa palavra São pessoas que correm atrás De mudança Não só mudança Na sua própria vida Mas mudança do mundo Onde vive Entende? Então eu quero dar meus parabéns aqui Para o Nando Moura Né O Maphobic Acompanho ele Sempre que posso Estar acompanhando É claro que assim Você não é obrigado A gostar dele Ninguém é obrigado A gostar de ninguém Eu concordo Com o Nando Moura Em vários pontos Discordo Às vezes De algumas atitudes Que ele tem E tal Mas é questão Só de opinião Eu respeito muito ele E eu sei Pelo menos eu entendo O objetivo geral Que ele está buscando Entendeu? Eu acho que ele é um grande Exemplo de não Procrastinação Sabe? Que o cara está lá Todo dia Comentando sobre política Falando sobre a mudança do Brasil Sobre a nossa cultura Tanto que a nossa cultura Nosso nível de educação está baixo Quanto o Brasil está na lama E nesses pontos Eu concordo Bastante com ele E aproveitando a deixa aqui Também sigam a Joyce Cara A Joyce É uma mulher incrível É uma muralha Né Que ela Se não me engano É uma jornalista Tá Que já Vários veículos De comunicação importante Hoje ela está com o canal dela No Youtube Porque é uma mulher Realmente que Até onde A gente vê É uma mulher de pulso firme Honesta Que realmente fala Denuncia Político corrupto E tudo mais Então ela é outro Grande exemplo De não procrastinação Porque ela tenta também mudar O mundo que ela cerca E que Né No Brasil Tenhamos mais pessoas assim Que busque pelo bem comum Tá ligado? E como eu falei Você não é obrigado a concordar Com essas pessoas Eu acho que ninguém é errado Todo o tempo E ninguém também está certo Todo o tempo Sempre existe um equilíbrio aí Tá? Nós somos seres humanos Né? Seres humaninhos E eu espero que a Joyce Chegue aí Também a um milhão Em breve Que ela merece muito Assim como o Sei Tiarata Como eu falei pra vocês Agora há pouco Também merece demais Que é um grande Outro exemplo De não procrastinação Olha minha sobrinha Tanto que ela é linda Cara Com a roupinha Que um inscrito deu Lá no encontro de São Paulo Cara Deu de presente pra ela Muito bonitinha Saudade E realmente deu pra fazer frio Aqui em Curitiba Tá anoitecendo E todo final de ano As empresas gostam de fazer Com fraternização E tudo mais É legal isso, né? Já Tio Dogs Que é uma parceira do canal Que é a empresa de skate E não só skate Mas tem um monte de parada radical O link tá na descrição Dá uma olhada lá Cê vai gostar E eles tão fazendo churrasco Agora lá na sede Me convidaram Né? Eles são aqui de Curitiba Então é hora de assar um osso Lá Como diz o Marcos Da Two Dogs Chegamos Chegamos Yei Geleto U open Beleza 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 Segura Beleza go Beleza Beleza A CIDADE NO BRASIL 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 BONÉZinho da hora né, irado CIDADE NO BRASIL Cachorrão! Essa é o fim do vídeo